O que ela falou que parece uma mousse assada, é isso aí que a gente tá vendo e eu vou já dando os ingredientes pra gente fazer esta culinária, desta torta de chocolate da nossa Juliana Butch. Você vai precisar de meio quilo de chocolate meio amargo picado, 125 gramas de manteiga em cubos, 6 gemas, meia xícara de chá de açúcar, 150 ml de creme de leite fresco, meia colher de chá de essência de baunilha e 6 claras. A cobertura, que é muito importante, você vai fazer com 450 gramas de chocolate meio amargo picado, 200 ml de creme de leite fresco e uma colher de sopa de mel. Chocolate, chocolate e mais chocolate e muito chocolate. E o aroma de chocolate invadindo o nosso pedaço, hein Ju? Isso, é maravilhosa essa torta. Eu derreti aqui o chocolate do bolo, eu vou pôr as claras pra bater enquanto a gente vai fazendo o resto. Tá. Assim tá bom? Do jeito que você precisar. Assim dá pra gente continuar falando? Não se importa, pode colocar do jeito que você precisa porque o barulho da batedeira não é igual do liquidificador. Então pode colocar alto. Ah, pode. A batedeira é baixa. Essa batedeira é baixa. Ai, que maravilha. Se você precisa... Isso aqui é tudo chocolate meio amargo? Tudo chocolate meio amargo. Ai, Ju, a Budi, que delícia. Pode pegar um pedaço. Boa, obrigada. Eu ia mesmo pegar só um pedacinho. Olha, na receita que se alguém for pegar depois, nas redes sociais... Nas suas e na do Mulheres. Vai ver que tá lá, que eu coloquei pra derreter no banho-maria. Mas isso é pra quem não tem prática de usar o chocolate no micro-ondas. Então como aqui a gente vai facilitar, eu já derreti no micro-ondas. Aqui é pra ficar aí, né, Biju? É. Eu vou tomar um pacacá. Agora fica com a música da Joelma na cabeça. Ficar de boa. Desde o aniversário? Desde o aniversário. E agora o Darga falou da Joelma? Tem música que gruda, né? Nossa. Que vira um chiclete. Você tá com gripe ainda, Ju? Já faz uns 10 dias. É gripe mesmo ou é alergia a sinusite? Eu acho que é sinusite. É. Mas já tomei o remédio pra sinusite. É assim, eu acordo bem. Aí eu saio, entro no ar-condicionado... Ah. Sinusite, ar-condicionado? Derretido o chocolate, ele ainda quente, eu coloco a manteiga. Se for derreter no banho-maria, pode derreter os dois juntos. Os dois juntos? Os dois juntos. Tá. Não vai no forno? Vai. Vai no forno. Vai no forno. Ah, bom. Essa parte vai no forno. Essa que você tá fazendo? Aí eu coloco o açúcar. Acho que já tá quase ali, Ju. A hora que você achar que tá, eu desligo. A hora que tirar em neve, pode desligar. Acho que já pode desligar. Misturou bem. Essa batedeira é maravilhosa, hein? Nossa, ela é tudo, né? Nossa, essa batedeira é maravilhosa. Olha. E só de não fazer barulho. Só de não fazer barulho. Olha. E a rapidez. Não é mais tudo ainda. E a gente levanta, não fica nada na... Fica muito pouco, melhor dizendo, na pá. Aí a gente peneira as gemas. Eu pego pra você. Uma colher, um lugar, alguma coisa só pra eu quebrar. O que você prefere? Esse aqui mesmo, só pra curar. São quantos ovos? Acabei de ler, já esqueci. São seis ovos. É. São seis gemas e seis claras. As claras aqui nós batemos. Tá. Isso é uma boa receita pra vender? É. Pra vender inteiro, principalmente. Pra vender... Por quê? Porque eu acho que a fatia lá não fica tão bonita pra você vender fatiado. Ele não fica tão bonito. Porque ele inteiro enche os olhos, né? Olha a mesa que você montou. Enche os olhos. Você não precisa colocar a cobertura nas laterais. Você pode colocar só em cima. Ah, tá. Você vai ver, quando a gente tira ele do forno, no forno ele parece um suflé crescer. Ah. Ontem eu até tirei uma foto no forno. É? E postei. Você tá no seu Insta? Tá. Qual que é o seu Insta? Ju Abude. Chefe Juliana Abude. Parece um suflé. Só que quando você tira... Suflé de chocolate nada mal também. É. Só que o suflé tem aquilo, né? Você tem que comer na hora. Sim. Ele abaixa no meio. Aí você fala, não deu certo. Então. Só que aí, esse abaixar no meio, a gente enche de cobertura. Nossa. Então, do que poderia ser um problema, a gente faz ser uma vantagem. É uma solução, né? É. Deixa eu pegar um frio aqui. Isso daqui eu poderia misturar na batedeira? Isso que você tá fazendo? Por quê? Não, porque isso tem que ser misturado delicadamente. Na batedeira, você mistura mais... Esse aqui é o meu. O que você quer? Só pra eu poder... Nossa, como é gostoso, né? O cheirinho da baunilha, Ju? Eu adoro. Então, assim, é o açúcar. Em casa, espera esfriar um pouco o chocolate, porque se peneirar a gema em cima, vai cozinhar bem. É bom que o chocolate esteja morno para a manteiga, mas para os ovos não, tá? Aí é o creme de leite. Creme de leite fresco. Qual a diferença do creme de leite fresco? Ele tem uma porcentagem maior de gordura. Tá. Que pra gente é interessante. É interessante. Até agora não tem como dar errado, né? Porque eu sempre fico observando e pensando assim, se eu estivesse fazendo em casa... Se daria errado. É. Como que eu vou me salvar? Porque o que eu quero é salvar a receita. Até agora não tem como dar errado. Essa massa lembra aquele bolo, sabe? Aquele bolo famoso. Maravilhoso. É. Sei. E por último, as portas. A gente vai incorporando delicadamente. Realmente, não vai farinha, não vai amido de milho, não vai nada. Nada. Ai, Ju. Você vê que não tem como ficar ruim, né? Não tem como. Exatamente. Não tem como ficar ruim. Aqui o que você fez? Um tem com manteiga e farinha com cacau em pó. Tá. Não tem cacau, pode ser chocolate. Tá. Tá? Essa forma, eu tava uma ideal. Tem 23 centímetros. Se você fizer com a de 25, ela vai ficar um pouquinho mais baixa. E é legal que tem uma altura, né? Isso. Se fizer com a de 20, ela vai sobrar um pouquinho de massa. Ô, Ju, esse processo aí que você tá fazendo, me corrija se eu estiver falando uma bobagem, mas é muito importante, porque é o que vai dar... É o que vai dar... A sustentação. Isso. Tá? O que faz... O que vai dar corpo pra essa massa, na realidade, são os ovos, né? E a clara é pra dar ar. Então, ela cresce, essa massa. A hora que tira do forno, ela vai... Ela murcha, porque ela não tem nenhum ingrediente que vai dar sustentação. E tudo bem, então. Não preciso ficar triste achando que deu errado. Não. Porque a gente não vai tirar, né, daqui pra mostrar, então. Tem um pra mostrar. Mas vai dar pra ver murchar? Não. Não, porque eu não tenho no forno, mas você vai ver que tem um buraco no meio. Ah, tá. É tão frustrante, né, quando a gente faz e não fica como a gente quer. A minha frustração, quando eu fiz, é que ele demorou pra murchar. E eu fazia assim, mas não vai ficar o buraco? Quanto tempo de forno, Ju? 40 minutos. Forno bem baixinho? 180 graus. Eu acendo elétrico, que ele dá 180 graus mesmo, o meu forno. É. Tanto que eu abro a porta dele, ele diminui. E vai marcando, é. E ele levou 40 minutos, exatamente, pra assar, tá? Aí tira ele quente. Tira ele quente. Mas eu vou pedir pra gente fazer isso depois. Tá. É surpresa, tá? Fazer maldade. Põe isso no forno, por gentileza. Pronto. E aí, Ju, a Budi? Aham, o bolo que murcha. Mas não é que murcha mesmo? Tá vendo? Se você não avisasse, eu ia olhar na minha casa e ia falar, não deu certo. Só pra ser que o bolo tá encruado, né? Tá encruado, olha, afundou, parece que pegou um prato e amassou no meio. Eu vou lavando as minhas mãos. Enquanto isso, eu vou fazendo a cobertura. Essa cobertura, você só misturou os ingredientes? Mistura, é. O creme de leite tá fervido, o chocolate já tá derretido. Se for chocolate de gatinha, de gotinha, ou bem raladinho, não precisa derreter. Ah, você vai fazer agora a cobertura, achei que se eu tivesse feito. Não, eu tenho um pronto. Tá. O chocolate morno. Isso. E o leite, o creme de leite? Fervido. Fervido. É, posso fazer uma coisa? Pode. Posso mostrar a textura do bolo? Pode. Mostrar, não vê, né? Que você falou que parece uma mousse. Ele fica, é porque a textura dele vai ser de brownie. Porque ele fica mole. Pra saber se ele tá bom, ele tem que tá mole no meio e firme nas laterais. Ó, igualzinho em brownie, ó. Tá vendo? Nossa, ajuda o céu, que bolo fofo. Você vai ver a hora que a gente cortar. Que bolo. Ele é cremoso. Fofo. Fofo. Que coisa, né? Terminar uma terça-feira assim, com esse bolo. Então, assim, terminando de mexer aqui, a gente tem aqui um que já tá friozinho, pronto pra usar. Depois que esfriar, vai ficar assim? É. Vai ficar assim? Mais durinho, é. Tá? Que aí, aqui, ele tá ótimo pra espalhar. Só que fazendo, como vocês estão fazendo, a quantidade é maior, tá? Aqui, tem um pouquinho menos. Meu Deus do céu. Por isso que eu saio do ar, o pessoal me liga. Rê, sobrou um pedacinho? Tô com vontade de ir. Aí sim. Mas aconteceu já isso comigo? Não foi uma, nem foram duas vezes. Foram várias vezes. Aí, cobre bem. E se quiser, quando tá com essa textura, dá pra cobrir as laterais. Se não, pode deixar só na parte de cima. Não é necessário. Não. Dá uma quebradinha aqui, gente. Arrumou. Pronto. Aí pode decorar com cereja. Pode. Que capricho. Vamos fazer o seguinte. Acabou? Acabou. A gente vai comer esse ou aquele lá? Pode comer aquele lá. A gente vai comer todos. Depois do intervalo. Agora, ótimo. O nosso final de tarde, olha, é maravilhoso. Olha esse daqui. Olha a textura. Deus é pai, não é padraço. Desmancha. Deixa eu ver um pedaço de chocolate. Nossa. É, Celina. Parabéns. Muito bom. Gente. É que nem parabéns. Parabéns pra Ju. É maravilhosa. Pra Lu. Isso. Eu já tinha pegado uns pedacinhos no intervalo, porque eu não me aguentei. Nossa, gente. Maravilhoso. Mais, mais, né? Eu queria pegar bastante. Não? Maravilhoso, maravilhoso. Extremamente saboroso. E quando tá muito gostoso, mas muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum. Eita, Ju Abude. Meu Deus do céu, é uma explosão de chocolate. Verdade. Maravilhoso. Vou aproveitar e vou dar as redes da Juliana Abude. Juliana Abude com dois Bs, chefe de cozinha. Telefone dela, 11-9-89-65-6506. 9-89-65-6506. Face, YouTube e Instagram, chefe, um F mudo, chefe Juliana Abude com dois Bs. Quer falar alguma coisa, Ju? Ó, agora curso só dia 25 de outubro. Olha que agenda cheia. Mas estou aceitando encomendas. E me segue lá no Instagram, que toda semana tem receitinha nova pra vocês. Chefe Juliana Abude. Chefe Juliana Abude. Pode me seguir lá no Instagram. E quem quiser achar ti, Fefito faz como? Vai lá no meu Instagram, gente. Arroba Fefito. Não é pepito, como certas pessoas falam. É Fefito com a letra F. Me segue, me faz um cafuné. Me dá um beijo, me manda um nude. Por que não? Arroba Fefito. Lê também minha coluna Zapping lá no Jornal Agora, no site F5. E a gente se vê na sexta-feira. Turminha Abacanuda, faz favor, me segue lá no arroba, garrando amizade. Lembrando, agora é final de semana, dia 30, eu estarei em Taubaté. Dia 6, eu estarei em São José dos Campos, com o misterioso Sumiço da Tia, lá no Teatro Colinas. Venha me assistir, tá bom? Faço retrato com todo mundo no final. Beijo, turma. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Você me acha no Instagram, no Volpato Underline Regina, Facebook Regina Volpato e o meu canal no YouTube, youtube.com barra Regina Volpato Oficial.